Então, meus amigos, estou aqui terminando esse paninho que eu comecei. Estou nos últimos pontos do crochê, meu joguinho de cozinha. Eu ganhei da minha cunhada, ela trouxe do Rio de Janeiro. Não, ela veio do Rio de Janeiro e comprou aqui e trouxe pra mim. Assim, é aqui mesmo que vem daqui, aqui em Pernambuco. Os últimos pontos. Tchau. 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 um nó pra não se soltar porque o crochê é o seguinte se soltar ele desmancha todinho tá aqui arrematado passei todo em volta todinho e agora eu termino e agora eu vou começar neste aqui essa é a passadeira ela é enorme olha então até a próxima eu depois mostro mais da passadeira